Bom dia, boa tarde, muito boa noite, é o Leclo de hoje na área. Tudo bem com vocês? Pessoal, vídeo de hoje, minério carregado, seguindo o sentido Itaguaí. Eu filmei ele no trecho, numa passagem de nível, que tem entre a passagem de nível de Chaperó e entre o viaduto da Rio Santos, tá? Eu estava filmando, o minério vindo, escutei uma buzina, quando eu olhei para trás, estava vindo o trem carregado com carvão de Itaguaí para o pátio de Santa Rosa, fazendo o trajeto contrário. Então eu filmei o trem de minério passando, cortei a filmagem, me afastei um pouco mais da linha, virei o telefone e filmei o cruzamento do minério carregado com carvão carregado passando pela passagem de nível. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem aí. Um forte abraço, até o próximo trem. 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 E aí Um forte abraço, até o próximo trem. Um forte abraço, até o próximo trem. Vamos lá. Vamos lá.